Por vezes, já fizemos um trabalho individual junto, ela é boa. Tem talento, a minha tem talento. Ela tem talento, ela é inteligente. Ela é muito econômica, ela é uma menina banana, ela pode. Eu acho que ela tem, não é à toa, ninguém ia fazer uma escolha assim, entende? De uma situação constrangedora nem para a pessoa, nem para a empresa, nem para o projeto, ou para isso, aquilo. É claro que viram nela um potencial. E não acho isso problemático nenhum, porque antigamente eram os modelos dos comerciais que vinham, que entrada como o Vitor Fazano, como eu mesmo comecei como modelo.